Ora boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, daqui é o PedroTM23 E nós hoje vamos a mais uma jornada do Mundial com Portugal na fase de grupos É verdade, nós hoje vamos à terceira jornada jogar contra a seleção do Irão Malta, nós temos de ganhar obrigatoriamente para passar É sim, o empate chega, mas os três pontinhos são obrigatórios contra o Irão, por favor, não é? Bora lá malta, eu acredito, Portugal irão, ou melhor, irão Portugal Vamos embora malta, sem mais demoras, avançar no calendário e vamos ver a nossa equipa para hoje, ok? Ora bem, para hoje eu vou aqui fazer algumas alterações devido aos vossos comentários e sugestões E vocês sabem que eu leio todos os comentários Para começar, o Bruno Alves vai sair daqui pelo Pepe e o Cédric também vai sair pelo Nelson Semedo, ok? Depois, vou também tirar o André Gomes e o William Carvalho pelo Danilo Pereira E ainda pelo João Mário, ok? André Gomes sai E fica assim o nosso plantel fechado, o nosso 11 inicial vai ser assim, ok? Muitos de vocês disseram, Pedro mete o João Mário, Pedro mete o Danilo Ok, vamos hoje então experimentar de início estes jogadores Vamos então ao ponto a pé de saída, espero que gostem, está em super estrela Siga! Irão Portugal, terceira jornada aqui do Mundial da Rússia Malta, vamos ver como é que este jogo vai correr Eu acho que conseguimos tirar um bom resultado contra o Irão Na vida real também, ok? Estou a falar na vida real É uma seleção acessível Porém, são 11 contra 11 Uma bola, um esférico E temos de estar atentos, malta, ok? Temos de estar muito atentos Ora bem Aqui está a nossa equipe, a nossa seleção Eu adoro, adoro estas catecinas do PES Como eu já disse, eu estou sempre a dizer isto Porque eu gosto mesmo Ali o Gelson, o Pepe, o João Mário Que hoje está de início Vocês também disseram, Pedro tira o João Moutinho Ok, na segunda parte, talvez eu me entorre o Renato Sanches Ok? Vamos ver as substituições que eu vou fazer Também gostava de colocar Quaresma Que ainda não jogámos com ele Portanto, vamos ver como é que isto vai correr Malta, vamos ao jogo Bora lá Portugal Irão Vamos ver como é que isto vai correr Bora lá Eu quero conquistar os 3 pontos Para passar à próxima fase As equipas cumprimentam-se E vamos então ao grande, grande jogo Bora lá, malta Rola a bola E foi o Irão Passou Olha o passo longo Ui, jogou curto Pode cruzar O que é que faz? Não pode Grande, Rui Patrício Grande Ah, não passou o João Mário Perdeu a bola Olha o Irão Vem atacar sempre pelo lado direito É impressionante Pode cruzar Fiz isso mesmo Não chega lá ninguém Ai, 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 ai Bom passo Ganha Olha, olha, olha Ainda Calma, Gelson Ei, senhor árbitro Isso Ronaldo Joga curto Do outro lado Do outro lado Oh Como assim? Que jogada Muito bem A trocar a bola dentro da grande área do Irão Muito bom Parecia futsal agora Parecia futbol de salão Muito bem Estava lá quase Passou o perigo E bem pessoal Final da primeira parte Está 0 a 0 Ambas as equipas Não fizeram Grandes ataques Não fizeram Muitos remates O Irão Fiz Um, dois remates Exatamente Um remato Remato à baliza E nós Um remato desenquadrado Da baliza Mas passou perto Ora bem malta Para esta segunda parte Eu vou colocar O Renato Sanches Vocês têm pedido E também eu sei Que querem muito O Bernardo Silva Pelo Gelson Portanto O que vou fazer É colocar o Bernardo Silva Vamos ver No que é que isto vai dar Não vou fazer mais nenhuma alteração Ok? Vamos então Ao ponto da pé de saída À segunda parte Bora lá malta Temos que tirar aqui Os três pontos Loirão Ui, ui, ui Temos que jogar os passos Ninguém tira a bola O Irão Bom corte Bom passo para Renato Anda Renato Calma É para Ronaldo Bem Ronaldo Anda João Mário Chutou Ai Vai para fora Ai ai José Fonte Danilo Mete para Bernardo Silva Bem Bernardo A antecipar-se o adversário Calma Danilo Bernardo Outra Era só mais um segundo Bem Renato Muito bem Calma Joga Passo longo É para Ronaldo Ronaldo Driblou Está dentro Cristiano Ronaldo Está dentro Muito bem Meu Finalmente O gol apareceu Finalmente Está difícil Está difícil Está difícil Desgrava a baliza do Irão O Irão tem muita gente A defender Está lá dentro Grande passe De João Mário Grande passe Muito bem Ronaldo Excelente receção Está lá dentro 1 a 0 Não vai cruzar Não vai cruzar Não vai cruzar Ah cruzou Bom corte Queres ver É já daqui Ai 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 Que é um golaço Rafael Guerreiro Ah não vou empatar Não vou empatar isto agora Pois não Não vou empatar isto agora Está quase a acabar Ai ai Ainda sobra Olha o Irão Grande 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 Oh my god A dar o corpo Ao manifesto Pessoal Que perigo Agora Que perigo Como é que é possível Ainda mexe 80 minutos de jogo Tirou bem Ainda insiste Tira Bem cortada Ronaldo Mete rápido Ai Ainda Isso Cruza Oh my god Vai à bola Isso João Mário Está lá dentro Não está E final do jogo Final dos 90 minutos Ganhamos Malta Ganhamos 1 a 0 E passamos A próxima fase Passamos a fase De grupos Ainda bem Ainda bem Muito bem Malta Vocês já sabem Que no dia Em que eu perder A meia desta série Acaba Ok Acaba a série Sou eliminado Paciência Mas Enquanto Estivermos a ganhar jogos É rumo à final E eu espero Chegar à final Ok Espero chegar à final Malta Muito bem 6 remates Contra 3 Ok Agora a segunda parte Foi muito melhor Ok Tanto Tanto para nós Quer dizer O Irão Já tinha aqueles Ramados Penso eu Não Não tinha Não Tinha também Só um Portanto Acho que foi um bom jogo Da nossa parte Ronaldo Foi o homem Do encontro Vamos então Avançar Como vocês podem ver Quem passou A fase de grupos Foi a Rússia Que vai ser o nosso próximo adversário França Argentina Que jogaço Brasil México Inglaterra Japão Espanha Uruguai Croácia Dinamarca Alemanha Costa Rica Colômbia Bélgica Os melhores Os melhores Marcadores Deixa eu ver Foi O Gomes Mário Gomes O Mertens E Cristiano Ronaldo Está com 3 golos Até agora Estes são os melhores Marcadores Do Mundial Ok Malta Estes são os melhores Marcadores Há muitos Há muitos Marcadores André Silva Ali Com Um golo E não há aqui Mais nenhum De Portugal Penso eu Não Já não há Ok Vamos ver então O ranking Das assistências Paik Está com 3 assistências Aqui do lado da França O Osil 3 também Sanchez Do Bru Bru O Modric Ok Renato Augusto Também estava ali Ok Bem Malta No próximo jogo Já vai ser eliminar Ok É só um jogo É eliminar E é contra A Rússia O país Anfitrião Deste Mundial Espero que vocês Tenham gostado Bora deixar o like Não gostei nada Isso ajuda muito Fiquem bem Joguem muito E tchau